Life is a window to my soul, come and get it Fala monstro! E aí, beleza mano? Como é que vai? Seguinte pessoal, aqui é o Matt do canal Matt Your School Estou aqui com a Pri, minha esposa E eu? Estamos aqui para mais um episódio de lendas da base aí E vamos pro vídeo Vamos pro vídeo Bom pessoal, antes de tudo eu vou falar pra vocês aí Que eu simulei mais uma temporada Por quê? Porque eu estava tentando jogar com o pessoal de... O time lá que a gente estava, tinha muito pouco jovem Não estava rendendo Então eu acabei decidindo simular mais uma temporada E a gente vai pro primeiro jogo da temporada aí Contra o Port Vale Tem vários jogadores que foram revelados Aí depois desse jogo eu vou mostrar pra vocês Todos que eu consegui trazer aí pro clube Vou falar como que eu consegui trazer Vocês vão achar bem legal aí, beleza? Ih, vocês viram que eles quase fizeram o primeiro gol ali O Port Vale A gente não subiu de divisão, tá? A gente está indo até na terceira divisão Então é importante a gente focar aí Porque vai ser uma temporada bem longa E acredito que a gente vá bem Nossa, quase que a gente tomou o gol ali Vocês viram que a Zaga salvou bem ele E aí a bola no Abram E aí, Street É pênalti, o cara vai ser expulso No mínimo, né? No mínimo O cara desse tinha que ser mandado, sei lá Preso, tá ligado? Tipo, mano Que bola é essa, tá ligado? Tipo, muito... O cara quebrou Deu perda do cara ali, ó Do Abram O Abram recebeu Nossa Nunca com o cara daria uma entrada dessa Mas beleza Pênalti pra nós Mazzur já vai pra cobrar Ele prepara Vai pra bola Bateu Mazzur Caraca, velho Não bateu bem Ele não pegou muita precisão ali É... Perdemos os pesos Desperdiçamos uma chance bem importante Mas tudo bem Vamos lá A bola no Ceballos Bola agora no Abram E o nosso atacante Tocou cruzamento Tiro Bênazaga Skymansk Bola no Cartiolo Olha o nosso lateral Bateu Que golaço Golaço No menino Cartiolo ali Lateral Caraca, velho Que paulada, moleque Olha isso, velho Golaço, mano Golaço Golaço mesmo, hein Lateral direito Batendo assim Dessa forma Beleza de gol, mano Sensacional mesmo, hein Fez tudo compensar o pênalti Que a gente perdeu ali Mas maravilha, cara Golaço mesmo Gostei bastante Desse gol Cara, Thiolo Alessandro Catiolo Esse jogador aí É um lateral que eu achei Livre, cara Livre Vocês vão ver Ele tem bastante potencial É muito bom jogador Vocês vão ver ali No Squad Reports Que eu fizer daqui a pouco Cara, legal, velho Começamos bem aí Vamos ver se a gente consegue manter, né E a bola já vem com o Mazur Mazur, Ceballos Ceballos Que bolão no Abram Abram, é só fazer, garoto É só fazer Que isso Voltou É gol Gol Abram Ele perdeu um gol ali Mas se recuperou bem Fez um belo gol até Depois na recuperação Não desistiu, não Mas deveria ter feito de primeira, né Um centroavante De ofício Acabou perdendo o gol Mas voltou pra ele Ele fez bem o gol Excelente Excelente A gente conseguiu aí 2x0 no primeiro tempo Cara, agora tá fluindo Como vocês podem ver O time inteiro aí É tudo da base Até tem banco Tudo da base ali Então tá fluindo Tá fluindo E maravilha A gente já começa Vencendo aí Terminou o primeiro tempo Vamos ver como é que vai ser O segundo tempo aí Tomara que a gente consiga Manter, né Pelo menos Ampliar a vantagem Ou Ir pra cima deles aí Já fizeram uma substituição Mas beleza, cara 2x0 pra gente Vamos ver Como é que vai ser Esse segundo tempo Espero que a gente vá bem E a bola já vem No Ruben Neves Bola no Beirard O Beirard bateu Caraca O Beirard eu pus ali Também É um centroavante De ofício ali Pus ele ali De coisa De substituição E aí a gente jogou a bola Terminou o jogo 2x0 De primeira aí Resultado muito bom Gostei bastante Porque Primeiro jogo Primeiro jogo Daí Do coisa Vocês podem ver E aí o Elan Vocês viram ali Que eu comprei o Elan Era um jogador Que a gente já tinha pegado Olha o Cachoro Olha que maravilha De cara De jogador Peguei ele aí Free agent mesmo Sem clube E tal O José Rodrigues Também peguei sem clube Ele é um volante Mas pode jogar de zagueiro Vocês vão ver Que mais pra frente Eu vou colocar ele de volante mesmo Cardona É muito bom jogador também Gostando bastante do Cardona Ramos Também peguei ele sem clube O Ramos É um jogador Que a gente pegou sem clube Também Isso Skymansk O outro Skymansk Que era o volante mesmo Ele foi vendido Pro Master City Por 5 milhões Pessoal O Skymansk Esse outro aí Não sei se é irmão dele Mas É um jogador aí Também Que tá evoluindo bastante Mazur É o nosso Ponta direita Olha que excelente status Do Mazur 19 anos 73 de overall Muito bom jogador O Mazur Maravilha Vocês podem dar uma olhada Nos status dele Muito bom jogador Tô gostando bastante do Mazur Ceballos 18 anos 66 de overall Tem bastante potencial também Acho que vai ser um bom jogador Esse Campbell A gente contratou ele A gente pagou Se eu não me engano Uns 2 milhões nele A gente contratou ele Porque Com a saída dos Skymansk A gente precisou um cara pra repor O Novak É um jogador que eu não gosto Ele pode ter o maior overall do time Mas ele não faz nada Ele é um jogador que eu não gosto De verdade O Abraham É um excelente jogador Muito bom jogador mesmo O Abraham E Maravilha Facundo Passos Vocês viram ali Berardi também Hall O Westurek Se vocês quiserem dar uma pausinha Dar uma olhada aí No relatório certinho De cada um Esse Reis aí Também 16 anos 63 de overall O Morgan também 5 estrelas de drible De drible É um de perna ruim Muito bom jogador O Westurek também Muito bom jogador ali Vocês podem ver O Berardi Vocês não vão nem precisar voltar Vou pausar Agora vocês viram que eu voltei ali Maravilha Esse Diogo Neves Ele é muito bom jogador Vocês vão ver aí Eu gostei bastante dele Do Diogo Neves Vocês vão ver mais pra frente Também que ele vai ser Uma excelente adição Pra gente Pro nosso elenco Porque eu gostei bastante dele mesmo Esses são jogadores que já existem Que a gente vai procurando vender Eu já até coloquei na lista De transferência ali Alguns jogadores Mas maravilha A gente tá pondo aí Os jogadores que a gente não vai utilizar E maravilha Vamos ver aqui O Allin também Não O Allin é um jogador aí Da base Esse Anticovite aí A gente também Acabou não pegando A gente não tá utilizando muito Esse Benítez eu comprei Era um goleiro que eu comprei Mas também tá no banco ali Porque o Allin é melhor do que ele Aguilera É um jogador também que eu peguei Livre Moreno Gomes É um jogador que era da base Mas também não vai ser muito utilizado Porque tem pouco overall Lagos Ele chegou a jogar um tempo aí Mas também Não tem tanto overall Pra estar na equipe O Hyde Vai ser o nosso reserva imediato Aí pro Pro Cacciolo E Ele tá evoluindo bastante Tô gostando bastante dele aí O Colons Que aí também Muito bom jogador Ele vai evoluindo aí Cada vez mais Acho que vai ser um bom jogador Não sei como é que vai ser E maravilha pessoal A gente já vai pro próximo jogo aí A gente vai jogar contra o Reading Na FL Cup E O Reading tá na segunda divisão né Então vai ser bem complicado aí A gente conseguir algum resultado Até porque o time tá um pouquinho cansado Por causa do outro jogo E aí o Samuel Veio Cara que defesa do Elan O Elan é um excelente goleiro pessoal Gosto muito do Elan O Elan eu comprei ele justamente porque Quando eu joguei com ele Ele jogou muito bem E aí o Novak Bateu defesaça Do goleiro Voltou Vai Faz gol Que isso Meu Deus do céu Cara Até o narrador falou Não Como assim Como é que ele perdeu esse gol Perdeu o gol Perdeu o gol Perdeu É Infelizmente Mas tudo bem Vamos lá Eles já vêm pra jogada ali Bola no Reynolds Olha o cruzamento Bola no C Marquei mal Eles fizeram aí 2 a 0 Cara Não gostei não Mas Enfim Acontece Fazer o que né Vamos lá Bola boa Bateu Grande defesa do Elan Cara Muito boa defesa Gostei bastante do defesa do Elan Como eu disse Ele é um excelente goleiro E nisso aí A jogada vai pra aí A gente acabou o primeiro tempo Não jogamos nada Jogamos muito mal Não gostei mesmo Acho que A gente tava até conseguindo Criar algumas oportunidades Mas Não foi um bom jogo Pra gente Vocês podem ver Que O time deles é bem forte Em relação ao nosso Então também tem tudo isso Essa é a ideia E eles podem ver Que pode sair mais um Pra fora Ele perdeu o gol Perdeu o gol Perdeu o gol mesmo E o Novak Tenta a jogada Ele termina Terminou o jogo E a gente perdeu 2 a 0 A gente tá fora da EFL Cup Mas Como eu disse O time Era um jogador O time de segunda divisão Bem difícil mesmo Mas pessoal É o seguinte Cara Se vocês curtiram esse vídeo Deixa um like aí Deixa um favorito Se não for inscrito Se inscreve né Você não pode perder Os próximos vídeos Eu vou tentar lançar Com mais frequência Essa série aí Certo Vai ser a série De maior destaque No canal aí Ainda vai ter Mafia Outros jogos Tomb Raider Também vou querer Trazendo pra vocês aí E é isso aí pessoal Se vocês quiserem Um outro vídeo Amanhã Vocês deixem aí Nos comentários aí Que eu vou tentar Postar aí pra vocês Beleza E é isso aí pessoal Vamos despedindo por aqui Valeu Falou Até o próximo vídeo Fui Até mais